E aí pessoal, tudo bem? Guijini hoje aqui de novo, vamos fazer um unboxing. Chegou para mim isso daqui, olha que interessante, o que será que é? Bom, quem viu o título do vídeo deve se imaginar o que é. Quem enviou para mim foi meu amigo Alex Leão. Então, sem muitas delongas, o pacote está aqui. Vamos abri-lo. Olha só. Olha só pessoal, que coisinha mais linda que acabou de chegar para mim. Olha só. Essa locomotiva, acreditem em vocês, está em escala HO, mas ela representa uma locomotiva de bitolinha. Vocês podem até ver que tem o contrapeso aqui, olha que bonitinho. Que coisa mais linda. Essa locomotiva aqui, ela é da marca alemã Mini Tranks. Era originalmente aquela porterzinha 040, que foi modificada. Houve uma pouca coisa que eu fiz, mas o Alex terminou essas modificações e fez a pintura, envelhecimento e tal, com a locomotiva número 3 da minha fazenda de café. A minha fictícia fazenda de café, a fazenda Santaína, como vocês podem ler aqui o nome, em homenagem a minha avó, a minha avó Dona Ina. E ele fez essa modificação, olha que coisa mais linda que está essa maquininha, farolzinho, ele instalou, limpa trilhos, colocou engate, tipo o do Kadir. Envelhecimento, envelhecimento, chaminé do freio a vácuo, apito, sino, transformou o que era o areeiro em domo, colocou um areeiro. Essa é a maquininha, vamos ver aqui o tender dela, uma máquina com tender. Vejam só o tenderzinho dessa locomotiva. Tem uma coisa muito interessante, que a gente pode retirar a carga de lenha. Essa carga de lenha fui eu mesmo que fiz, mas o Alex manteve ela. Que é justamente para você ter essa opção da máquina carregada ou sem carga, como cheia de lenha ou sem lenha nenhuma. Olha que coisinha mais linda essa locomotivinha. Foi toda... Está aqui toda modificada, pintada. Então... A gente coloca aqui assim. Não vou engatar, tem que engatar com mais cuidado e tal, mas... Para você ter uma noção do conjunto. É isso daqui. É isso aí pessoal, olha que coisa mais linda aqui. Quem quiser, fala aí no... No vídeo, nos comentários. Se eu quiser que eu fale um pouquinho mais a respeito dessa bitola, né? Dentro da escala HO. Como eu falei, essa locomotiva continua sendo uma locomotiva em escala HO. Mas ela está na bitola de HO N30. Mas olha que gracinha essa pequena locomotiva. Para vocês verem. Olha só que bonitinho. Depois a gente posta mais vídeos. Eu tenho uma pizza. Para quem não sabe o que é uma pizza, vai descobrir daqui a pouco. Nos próximos vídeos que eu vou colocar dessa máquina circulando nessa pizza. É uma maquete conceito. Que gracinha, hein pessoal? Alex, você está de parabéns. É um grande artista, né? Pintor, detalhista de locomotiva a vapor. Muito bacana. Estou muito contente, muito feliz. É isso aí galera. Quem gostou, curte, compartilha. O joinha de vocês faz muito bem para o vídeo, para o canal. Beleza pessoal? Valeu. Aquele abraço. E até a próxima.